E elas voltam e gostam de mim, que é mandraga E elas voltam e gostam de mim, que é mandraga Que caia por terra toda falsidade, que Deus me guarde da mão do inimigo Quero dormir lá do sol de verdade, Jesus a paz e os falsos amigos Conta nas notas eu vi vários, conta no nada eu não vi ninguém Precisaram, eu ajudei, precisei, eu vi quem era quem Precisaram, eu ajudei, precisei, eu vi quem era quem Foguete dos novo que atualiza, vindo aqui o prato Vai rolar um tumulto, tira de giro e se trava o motor Não dá nada, os robôs tá finados Os tratorzão tá nas pistas e assunto, nós tá rendendo Os bico acha que nós é envolvido, pior que nós é essa fita mesmo Os bico acha que nós é envolvido, pior que nós é essa fita mesmo Manda descer as garrafas e na banca solta as garrafas A chave tá no contato, se mulher nos mete mais Lacrado de tatuagem, eu joguei a Romeu na face E elas posam e gostam dos menores que é mandraga Manda descer as garrafas e na banca solta as garrafas A chave tá no contato, se mulher nos mete mais Lacrado de tatuagem, eu joguei a Romeu na face E elas posam e gostam do N.T. que é machado E elas posam e gostam do neguinho que é mandraga E o Biel que me lanta a nada Que caia por terra toda falsidade, que Deus me guarde da mão do inimigo Quero do meu lado o sol de verdade, Jesus afaste os falsos amigos Contando as notas eu vi vários, contando nada eu não vi ninguém Precisaram, eu ajudei, precisei, eu vi quem era quem Precisaram, eu ajudei, precisei, eu vi quem era quem O foguete dos novos que é atualizado e na quebrada Vai rolar um tumulto, tirar de giro e se travar o motor Não dá nada, usou bota e na luz Os tratorzão tá nas pistas e assunto, nós tá reitero Os bico achar que nós é envolvido, pior que nós é essa fita mesmo E os bico achar que nós é envolvido, pior que nós é essa fita mesmo Então manda descer as garrafas e na banca solta as gata E a chave tá no contato e se moia das match Macrado de tatuagem, joguei a juju na faça E elas posam e gostam dos menor que é mandraga Manda descer as garrafas e na banca solta as gata E a chave tá no contato e se moia das match Macrado de tatuagem, joguei a juju na faça E elas posam e gostam do negu que é mandraga E elas posam e gostam do L.T. que é mó chave E o Biel que pilota a nave E a chave tá no contato e se moia das match E a chave tá no contato e se moia das match E a chave tá no contato e se moia das match E a chave tá no contato e se moia das match E a chave tá no contato e se moia das match E a chave tá no contato e se moia das match